Olá, muito bom dia para você que está acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade que hoje é especial, hoje a gente fala mais um pouco sobre política, vamos trazer propostas, ideias, conversar com você que está aí do outro lado sobre dúvidas e essa reta final do nosso segundo turno das nossas eleições de 2018. Você que está aí do outro lado, como a gente trouxe ontem aqui no nosso programa, estamos recebendo, ou recebemos ontem, estamos recebendo hoje de novo, convidados para conversar com os candidatos à eleição de 2018, no próximo domingo agora vai ser a decisão final do segundo turno e ontem nós recebemos os nossos jornalistas, foi convidado um dos candidatos que não compareceu e hoje nós estamos aqui com o estúdio completo, a gente está aqui com todos os jornalistas que foram convidados, nosso querido Nilton Corrêa da BNC, bom dia Nilton, muito obrigada por ter vindo. Tadeu de Souza que trouxe um peixe lá de Parintis para almoçar todo mundo daqui a pouco, né Tadeu? Sem dúvida. Bom dia, obrigada por ter vindo. Nosso Mário Adolfo, que não foi liberado hoje, está aqui, vai ficar com a gente até meio dia, né Mário? Bom dia, do nosso jornal Em Tempo, bom dia, e o Gerson Severo Dantas, não posso esquecer, né Gerson? Bom dia para o Gerson do portal Em Tempo. Bom dia, bom dia colegas, bom dia candidato. E o candidato Wilson Lima do PSC que atendeu o nosso convite, muito obrigada candidato. De nada, obrigado, bom dia Márcia, Nilton, Tadeu, Mário Adolfo e também o Gerson e bom dia você que está nos acompanhando. Olha, eu vou explicar para você rapidinho como é que vai funcionar essa nossa entrevista, que a gente está vendo aqui uma roda de entrevista, uma roda de conversa. Inclusive o Tadeu devia ter trazido o peixe para cá, a gente já ia aqui assando o peixinho e conversando, né? Então vai funcionar da seguinte forma, cada jornalista vai fazer uma pergunta com tempo livre. E após a pergunta do jornalista, o candidato tem dois minutos para responder, tem um cronômetro bem grande ali na frente dele para que ele acompanhe o tempo e controle essa resposta. E cada bloco do nosso programa vai ter três rodadas de entrevista. Eu vou tentar no máximo possível intervir pouco, né? A gente vai ficar até meio dia, porque meio dia entra o horário eleitoral gratuito. E a gente vai aqui participar dessa conversa. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente ao vivo pelo Facebook, acompanhando a gente ao vivo também pelo portal, vai poder saber ouvir. Vamos discutir temas polêmicos que infelizmente têm feito parte desse segundo turno. A situação das fake news, a situação das acusações, a gente vai precisar lidar com esses assuntos hoje aqui, até para esclarecer de uma vez por todas os nossos eleitores, né? Para dar oportunidade para que nós conversemos sobre isso. Todos nós falamos sobre isso no café, no almoço, e hoje é uma oportunidade para que nós tiremos todas essas dúvidas e que esse assunto venha para ser conversado, né? Então é por isso que os nossos jornalistas estão aqui. Então são 10 horas e 47 minutos, a gente pode começar, meninos? Podemos? Então a gente vai começar assim, depois a gente volta, e a gente vai decidindo aqui como é que vai fazer, tá? Vamos lá. Vamos colocar a primeira pergunta para o Nilton Correia, do BNC, que tem livre tempo para poder fazer. A pergunta, o cronômetro já está ali, vou pedir que eu coloquei o cronômetro na tela também, o diretor Ivan Nascimento, que está no comando hoje do programa, para que você que esteja em casa também possa acompanhar o tempo de resposta do candidato Wilson Lima. Nilton Correia, o tempo é certo. Eu gostaria de abordar o candidato Wilson Lima acerca do assunto que foi de fim de semana, compra de votos. Um caso envolve um traficante preso em Codajás e o outro é uma situação que envolve o ex-prefeito de Niamundá, Mauro Paulaim. Qual a sua relação com essas pessoas das quais o senhor está sendo acusado de ter relacionamento e para a compra de votos? Bom, primeiro que não tem nenhuma acusação formal. O que o meu adversário faz é uma faça que todo mundo já conhece. No caso do traficante, ele falou que, no depoimento de que eu teria lá no município de Codajás, ido a um hotel e entregado um valor em dinheiro para ele. Eu não fui no município de Codajás durante esse processo eleitoral. Já tive em outras ocasiões lá participando da festa do açaí. E aqui eu quero aproveitar para cumprimentar os moradores aí do município. Então é uma faça. O candidato faz política achando que dá para fazer como se fazia há 20 anos. Hoje as pessoas estão informadas de tudo o que acontece. São ataques levianos. Como ele é governador, como ele comanda a polícia militar, a polícia civil, que reúna as provas e que faça a denúncia. Muita gente tem se aproximado de mim, as pessoas tiram foto comigo. No caso lá do que aconteceu em Namundá, também foi uma montagem. Eu não tenho necessidade de estar comprando voto. A campanha que a gente fez no primeiro turno foi uma campanha limpa, uma campanha honesta. E assim vai ser no segundo turno. Veja você que a nossa estrutura era muito pequena. O nosso tempo de televisão no primeiro turno era de apenas 25 segundos, na televisão e no rádio. E nós chegamos aqui com a ajuda do cidadão. Com a ajuda do cidadão de bem, do povo que quer a mudança, do povo que já não aguenta mais esse roteiro aí da velha política, que todo mundo já conhece, de ataques. E quando eles atacam a mim, não atacam só a mim, eles atacam o processo democrático. Eles atacam a honra da minha família, a honra da família de pessoas que me acompanham. Eles atacam o desejo do cidadão de bem de mudar, de querer o novo. E no dia 28 de outubro agora, meu amigo Neuto, pode ter certeza que a mentira vai ser punida e vai ser punida severamente. Quando o candidato para de perguntar, de responder, a gente vai passar logo para o segundo questionamento. Tadeu de Souza, lá do nosso Agora, Parintins. Tadeu, qual é a pergunta que você tem para fazer para o candidato Wilson Lino? Eu queria seguir a linha do Neuto. E que posição, que providência o senhor tomou, candidato, em relação a esses fake news? Ou, para usar uma expressão cabocla, esse migué, que é mentira. Que providências foram tomadas? Bom, nós temos que levantar a voz para esse tipo de situação. A gente não pode ficar calado, porque a verdade vai prevalecer diante de tudo isso. Nós fomos ao Ministério Público, fomos à Polícia Federal, para fazer essas denúncias, para identificar as pessoas que estão por trás disso. Inclusive, muita gente já me relatou que está recebendo ligação de número clandestino, de número que não é do Estado, alguns números que são de fora do país. E eles fazem isso para que não sejam identificados pela Polícia Federal. Já procuramos outras autoridades. O nosso jurídico já está sendo acionado nesse sentido. Já procuramos o TRE. Inclusive, eu fui pessoalmente conversar com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, para que haja uma atenção maior nesse sentido. O TRE está fazendo um trabalho muito significativo nesse sentido. Fui lá para que reforçasse e para que o processo eleitoral, para que a democracia fosse respeitada. É a vontade do cidadão que tem que ser respeitada. Todos os dias apresentam uma notícia falsa, diferente. Isso é desespero do lado de lá, é desespero do candidato. Ele pensa que dá para fazer campanha como se fazia no passado, onde as palavras se perdiam. Onde você, num debate, simplesmente acusava alguém e até se provar o contrário, o processo já havia acabado. Hoje não. Hoje, quando se fala alguma coisa aqui, imediatamente alguém vai pesquisar na internet, vai pesquisar no Google, vai assistir os veículos de comunicações sérios, como esse daqui, para saber se tem algum, se procede ou não. E o povo está vendo isso. O povo está vendo o desespero do lado de lá. A propósito, há mais de 40 anos que o povo acompanha esse roteiro da política rasteira, da política covarde. E isso tem dia para acabar. É no dia 28. E olha, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade, nós também estamos ao vivo pelo Facebook. Ontem nós tratamos sobre esse assunto, sobre essa necessidade de se coibir as fake news. E para poder se coibir isso, é fazendo exatamente o que ontem, inclusive nós recomendamos aqui com o Facebook, o próprio Facebook está dirimindo isso, recomendando alguns passos. E é pesquisar realmente em sites oficiais, de notícias, de reportagem, para que se possa obter efetivamente as respostas que se deseja. Vamos para um break? A gente vai para um break rapidamente. Daqui a pouco a gente está de volta para continuar com a nossa rodada de entrevistas. Não sai daí, não.